Eu sinto que há literacia digital e sinto que há muito preconceito e orgulho em muitas pessoas não quererem saber mais sobre a internet e sobre aquilo que a internet pode trazer para elas. E eu tenho muitos amigos artistas, atores, pessoal do meio do cinema, do teatro, etc. Aliás, mais do cinema, do teatro não tanto. Mas técnicos, etc. E uma coisa que eu já escrevi e já tive trocas de comentários super interessantes com o malta do meio artístico é que muitas pessoas dessa área veem, por exemplo, miúdos que se tornaram famosos no Instagram, que nunca foram atores, a serem chamados para novelas, criticam e não são capazes de perceber ok, se ele fez isto e isto funcionou para ele, que não é ator, de que forma é que eu posso usar isto para mim, para me ajudar também. Mas vejo que há muito orgulho também que é, não, eu tenho uma posição, eu não vou usar aquilo que essas pessoas usam. e acho que há muita iliteracia, mas se calhar quando me falas em iliteracia penso se calhar nas pessoas mais velhas, mas acho que é natural, que é perfeitamente natural, porque são os late adopters, mas na malta mais nova vejo muito orgulho e muito preconceito, por essas razões, e olha, eu escrevi um texto há uns tempos exatamente sobre isso, que era, criticou-se duas Instagrams por ser, foram convidadas para ir para os morangos com açúcar. e depois eu escrevi um texto sobre isso e de como, da perspetiva da empresa, faz todo o sentido contratar duas pessoas que estão na faixa etária da audiência que eles querem, porque é através dessas plataformas que eles depois vão cativar os miúdos a ver a sério. e depois muitas outras pessoas foram comentar e disseram, ah, mas eu estudei X, porque é que, que justiça é que há em alguém que não estudou passar à minha frente? e eu não acho que é uma questão de justiça, é simplesmente o que é. as plataformas existem e aquilo que eu respondi sempre é, as ferramentas existem, se outra pessoa que não estudou e que parte com esse atraso, atraso, consegue chegar lá, onde quer que lá seja, porque é que tu não utilizas isso também para chegar lá? pronto, e acho que muita gente não quer ser literada na internet.